Você fugiu das minhas mãos e mergulhou noutras paixões Deixou em mim a solidão e mesmo assim meu coração Ainda quero você por perto, não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo, eu sinto que eu te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeite sou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhão de estrelas dentro do peito Dó de amor não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeite sou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhão de estrelas dentro do peito Dó de amor não tem jeito Na madrugada, luz apagada Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhão de estrelas dentro do peito Dó de amor não tem jeito